Fala corredores, tudo bem? Não, vocês não estão assistindo o vídeo errado, não estão no canal errado. Sim, eu estou de touca e óculos porque hoje eu vou fazer um negócio que há muito tempo eu não faço. Pra poder dar uma recuperada da musculatura do treino de ontem. Será que eu sei nadar ainda? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Sobrevivi, lembrei como é que nada, fiz milzinho e agora é o seguinte, será que vale a pena nadar? É importante nadar? É legal nadar durante o ciclo de treinamento? E aí? É legal? Pode nadar? Qualquer um pode fazer? Como é que funciona a natação, o regenerativo ativo? Então, os treinos regenerativos são muito bons, né? Eles podem, você pode ser feito com um treino específico, então por exemplo, ah, eu gosto muito de correr, eu quero correr todo dia. Então, você fez um longo ontem muito grande, você podia, por exemplo, fazer 20 minutinhos de corrida hoje, um trotezinho leve, também dá pra fazer. Mas eu gosto muito de trabalhar natação, né? A água já te dá um relaxamento ali, já te dá uma sensação boa, né? Ela já relaxa a musculatura. Então, eu acho que no ciclo de maratona ou de provas grandes, se você já nada um pouquinho, fazer uma recuperação ativa nadando é a melhor opção. E pode ser só no mar ou pode na piscina também? Pode na piscina também. O cuidado é só, se você não sabe nadar, de repente vai ser uma atividade que vai te desgastar muito, né? Mas se, se eu, é, já nada um pouquinho, nem que seja um pouquinho, né? Já sabe flutuar, você pode fazer lá na piscina. Pode, por exemplo, aproveitar, se você tá muito destruído da perna, faz um trabalho com pubói, com braçada, porque aí a perna vai flutuar ali. O próprio pé de pato, né? Às vezes a pessoa acha, ah, vou botar o pé de pato, vou bater muito a perna. Não, se você botar o pé de pato e deixar a perna parada, ele já vai te jogar pra cima. Então, você consegue, por exemplo, deixar uma pernada bem levinha e usar o pé de pato também pra soltar a musculatura. Mas o pubói funciona muito bem, porque ele já vai flutuar, aumentar a flutuação. E você, pô, relaxa a perna lá e vai fazer força no braço. Então, já trabalha mesmo os superiores também. Regenerativo ativo. Regenerativo ativo. Muito melhor do que se você não fizer nada. Caramba, sim. Primeiro dia da semana. Vambora. Terça-feira, meus amigos. Vamos lá? De volta aos treinos de corrida. Depois de nadar ontem. Hoje, 40 minutos de treino leve, regenerativo, pra dar aquela recuperada na musculatura pós-longão, que eu fiquei quebrado. Bem quebrado. Foi difícil acordar hoje, inclusive. Acha que todo dia você acorda bem disposto? Não, não. Bem cansado ainda. Mas vamos lá. Tomar que essa semana também promete. A semana começa aqui no Rio e vai terminar lá no Paraná. Vocês vão ver. Hoje, um dia lindo no Rio, ó. E quem veio comigo, vou te mostrar. Se você já assistiu o vídeo aqui no canal, você já viu o lançamento dele. Inclusive, já começou a vender. E é a primeira vez que o Corre 4, corre por Copacabana. Olhem ele aí. Terça-feira de tarde, estamos aonde? Vamos lá. Hoje é treino de força e fazer fisopreventiva. Hora subir. Olha aí, ó. Tô dolorido. Vamos fazer o que hoje? Vamos alongar? Vamos alongar. Me ajuda aí, né? Vamos. Ainda bem. Agora é contigo, ó. Bora fazer força? Não, eu não. Você que vai fazer força. Não. Você também começa a fazer força comigo. Vamos pegar aqui? Cadê posterior? Já fazia o deadlift. Já fiz algumas coisas. Vamos lá? Vamos botar uma carrega maior, né, mano? Tá chegando a maratona. É hora de fazer carga ainda? Não, ainda falta ainda a maratona. Fica em 20 dias. Melhor não, né? Dá a segurar. Viu? Vamos segurar. Mas já daria pra ter feito um pouquinho maior semana passada. Semana que vem? Semana que vem. E aí, ó. E aí, ó. Quarta-feira meus amigos, vamos lá, hoje é um treino diferente hein, hoje eu tô na areia, olha aí ó, Praia do Leme, pois é, hoje é dia de fartlek, 5 intervalos de 1km no asfalto, 1km na areia fofa, aquecimento 2k e 2k recuperando, total então 14km, e sempre que eu corro na areia fofa, eu tô de tênis, simples, por quê? Evitar machucar o pé, não tem jeito, a gente nunca sabe o que tem na areia, vamos lá? Olha aí, tá ventando um pouco né, vambora! A gente fala da importância de ter o acompanhamento do treinador e a planilha ser atualizada semanalmente, de acordo com a evolução dos treinos ou o feedback dos treinos, não é porque a gente fala isso, ah, não, é porque faz toda a diferença. Último domingo vocês viram aí, fiz o longo 30k, no final terminei muito cansado da semana toda, e já fizemos o quê? Sentamos pra poder ajustar a planilha pra continuar os treinos né? É, exatamente, o Silvio tinha uma demanda de ajustar a carga, tava muito exausto da semana anterior, o fim de semana agora tem uma prova que não tava prevista, que chegou de última hora e a gente teve que ajustar, então, como ele tá no final do ciclo de maratona agora, a gente tem a necessidade de fazer o último longão antes da prova, então, como a agenda tá apertada, a gente optou por fazer um longo fracionado, e ele precisa ser feito no máximo 24 horas, essas duas jornadas de treino, essas duas sessões, então, a adaptação ela precisou ser feita de última hora e essa troca nossa faz diferença pra obter esse resultado. E aí, fizemos o quê? Jogamos pra semana que vem, já que esse final de semana eu não consigo fazer esse longo, pra poder não desgastar muito né? Porque senão, vou quebrar, vou esforar né? É, exatamente, e assim, a gente jogou inclusive pro meio da semana, não foi nem pro fim da semana seguinte, foi pro início da semana, justamente pra que ele tenha esse tempo de polimento no final né? alongado, que é o que a gente quer em torno de duas semanas, agora não serão mais duas semanas, serão um pouco menos né? Mas o objetivo tá sendo alcançado. É um ciclo totalmente atípico, é o ciclo de longe, mais difícil, mais complexo de todos os meus treinos que eu fiz de maratona, mas vai sair o ciclo e nós vamos correr a prova. Vamos lá? Quinta-feira, meus amigos, hoje eu vim só pra fazer recovery, hoje eu não vou treinar porque hoje eu vou viajar já já pra Morretes, onde que eu vim? Vamos lá então fazer aquele recovery. Bom dia, olha que felicidade, vim de manhã, é outro ar quando vem de manhã né? E aí, né? E aí Silvio, tudo bem? Vamos, recovery? Vambora! E aí, tá muito ruim o EP que você tá vendo? Cara, até que tá melhor do que semana passada. Menos ou pior? Menos ou pior, melhor dizer. Porque hoje já é quinta-feira também né? Quinta-feira. Essa semana até nadar eu nadei pra dar uma melhorada. Sério. Sério? Segunda-feira pra dar uma relaxada, tava difícil tá? Todo mundo fala aí, né? Que nadar, pô, dá aquela relaxada. Dá. Pô, mas que os pôs todos... Bom, nós temos o mar né, cara? O mar é outra parada né? Concordo, vamos entrar aí. Olha, olha, como é que tá? Brabo o negócio aí, ó. Antes de viajar pra correr, vai ser trilha lá em Morretes, então ó, preparar. E semana que vem tem o último longo antes de Porto Alegre. Então, vamos lá. Sem mexe! Sexta-feira, meus amigos, começou o bota pra correr, ó. Começou o bota pra correr? Começou o bota pra correr. Estamos onde? Estamos em Morretes, não sei se é exatamente Morretes. Na estrada de Morretes, ó. Olha essa erraçãozinha ali. Andamos o quê? 12 quilômetros até chegar aqui. É. Só que aí... Deu 5, ó. Deu 5, mas ainda não. Ih, esse relógio aí tá falando não, hein? É, o meu... Olha. Bom. Estamos aqui, correndo 5K, a volta comigo. Tá vindo ali Ju e Sérgio Rocha. Olha lá, o pessoal fazendo... Nossa pousada é aqui, ó. E volta pra dar o... É. Dar a estância assim, ó. Nós já chegamos aqui em Morretes mais cedo, porque já já vamos fazer umas gravações. Oi, pessoal. Prazer, Valery Mello. Valery Mello. Sou do canal Tênis Certo. Sigam o meu canal. Se vocês ainda não seguem, a gente convida a conhecer. É o canal, ó. Vou dar uma força pra ela que ela tá começando agora no YouTube. Tô começando. Canal novo aí, ó. Vamos lá. Tô aqui testando. Uh! Fechamos uma semaninha aqui. E aí, ó. Foi? Foi, galera. Deu pra suar. E já já vamos fazer um esquema novo. Lançamento da Olimpico. Já já você já vai assistir esse vídeo. Já rolou o lançamento. Hoje é dia do lançamento oficial do Corre 4. Pra começar as vendas e tudo mais. E amanhã é o dia de correr na trilha do Bota pra Correr. Vamos lá? Foi só cinco caos. Olha que pousada bacana. Meus amigos, hoje é sábado. E olha só. Medalha. Vou te mostrar o que aconteceu hoje. Nós estamos em Morretos. Eu te falei desde ontem. Dá só uma olhada onde a gente correu hoje. Prova de trilha do Bota pra Correr. Foram 14 quilômetros. A prova era 16. Mas acabou ficando com 14 quilômetros. Olha que bonito esse percurso. Uma prova extremamente técnica. Muito bonita. O início dela com subida de estradão. E depois do meio pro final. Trilhas muito técnicas. Com passagem de rio. Passagem de água. Sobe, desce. Sensacional. Sensacional. Uma das melhores etapas do Bota pra Correr de trilha. Que a gente já participou. Então, ó. Não teve trem de asfalto hoje. Mas teve a prova, né? Eu já estava inscrito no Bota pra Correr de trilha. Não podia mais mudar. Por isso que eu mantive. Foi arriscado. Torcer um pé aí. Pro nosso projeto. Daqui a 13 dias, praticamente. Correr Porto Alegre. Não pode dar ruim, né? Mas valeu muito a pena. A prova muito bonita. Foi, de longe, uma das melhores etapas do Bota pra Correr. Inclusive, a das mais técnicas. Inclusive, pediu vários itens obrigatórios. Porque realmente era uma prova muito diferente. E aí? Essa semana, então, nós tivemos poucos treinos. Porque no domingo passado, vocês viram aí que o longo foi pesado. E também tinha a prova de trilha esse final de semana. Então, a gente deu uma segurada aí na rodagem. Fizemos recovery. Deu uma recuperada. Mas, segunda-feira, começa tudo de novo. E é reta finalíssima para Porto Alegre. Tá acompanhando o projeto? Assiste os outros vídeos. Poder acompanhar com a gente aí o meu retorno à maratona. Buscar, então, a minha melhor maratona da minha vida em Porto Alegre. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com todo mundo que vai correr Porto Alegre, Berlim, Chicago. Tá treinando por alguma maratona? Assiste o vídeo aí pra poder dar aquela estimulada nos treinos finais. A gente tá junto aí. O Buenos Aires também. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Esse projeto é exclusivo todas as quintas-feiras aqui no nosso canal. Acompanha nas mídias sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Strava. Inclusive, no Strava, meus treinos em tempo real estão lá. Tudo é quilometragem com K. E não vai embora, não. Tem aqui mais de 750 vídeos sobre corrida pra você. Formação de prova. Participação em prova, review de produto. Tudo sobre corrida tem aqui. E até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.